Então pessoal, mais um vídeo para vocês do Poço Violeta Vou mostrar para vocês aqui, dar algumas informações que vocês pediram aí nos comentários Então pessoal, aqui, esse poço aqui, ele foi perfurado em 1975 Quando ele foi perfurado, a informação certa que eu tenho para vocês aqui Que era 50 metros de altura que ele jorrava Mas a capacidade dele agora pessoal, só está com 25 metros de altura Entendeu? Então, para quem viu o vídeo anterior, a primeira parte do vídeo Essa válvula aqui, ela estava fechada, essa parte que está aberta agora A de lá que estava aberta, ela joga um pouquinho mais alta Essa daqui, ela vai em torno de 15 metros de altura, ela está jorrando A outra lá, a parte do outro poço lá, ela é mais alta Essa água aqui pessoal, ela é água portável sim É própria para o consumo humano Essa água aqui, para muitas pessoas que fizeram Que fez uns comentários aí Ela é reaproveitada nesses tanques de peixe Tem pessoas que não viam o vídeo inteiro Aí não teve a informação certa Mas ali tem uns tanques de peixe ali, ó E a tola de peixe Eu vou fazer mais umas imagens aéreas para vocês do local aqui E vocês vão ver o tanque de peixe lá E vou colocar também um trechinho do outro vídeo Que na primeira parte pessoal, que estava aberta era essa Essa não Então pessoal, é só um vídeo pequeno aqui para dar uma satisfação para vocês Que visualizaram o vídeo Quero pedir a todos que não for inscrito no canal, se inscreva Mais outra correção pessoal, esse poço Que é o Poço Violeto, ele fica na BR-135 No município da cidade de Colônia de Alvorada do Gurgueia Entendeu pessoal? Então aqui no sul do estado do Piauí Hoje é dia Hoje é dia Dia 10 de fevereiro de 2021 Eu fiz esse vídeo aqui no dia 25 Da primeira parte foi feita dia 25 de dezembro de 2020 Aqui pessoal, várias pessoas vêm aqui Hoje é quarta-feira Entendeu pessoal? Então pessoal, vou mostrar algumas coisas para vocês aqui também Que eu não coloquei no outro vídeo Assista o vídeo até o final E eu vou mostrar algumas imagens aéreas Aqui está escorregadinho, é caindo aqui E valeu pessoal, vou mostrar algumas imagens aéreas aí Quem não for inscrito, se inscreva E até o próximo vídeo, se Deus quiser É só aí mais uma vez para vocês Belas imagens aéreas do Poço Violeta Pessoal, essas imagens aéreas Foi imagens feitas dia 10 de fevereiro de 2021 Quarta-feira Nessa semana que eu fiz esse vídeo Então são belas imagens aí mais uma vez Vocês estão vendo aí uma parte do Poço Violeta aberta aí Aguardo até o final do vídeo pessoal Que eu vou abrir a outra A parte do Poço aí me autorizou a abrir a outra valve do lado do Poço Vai ficar jorrando água as duas As duas partes aí Pessoal, no vídeo anterior teve vários comentários As pessoas perguntando se essa água era utilizada Se ela era uma água para o consumo humano Humano é sim pessoal Aí nas imagens do vídeo aí Vocês vão ver Essa água que ela está derramando aí Ela vai direto para esses tanques de peixe aí Que vocês estão vendo Os tanques de peixe No local lá eles têm um restaurante né pessoal Sempre quem for visitar esse local aí De uma passadinha lá Esse é aquele peixinho lá Que eles têm Um peixe muito bom A comida de nós Comida caseira muito boa Nesse dia eu até almocei aí Aí a minha parada é obrigatória Todo mês quando eu passo aí Vocês estão vendo lá pessoal A água não A água é reaproveitada Essas válvulas pessoal Elas não ficam abertas 24 horas Porque no dia lá Do vídeo anterior Eu não tinha muitas informações Elas fecham Ele só deixa as duas ligadas O dia inteiro no domingo pessoal Elas não é 24 horas Corrigindo o vídeo anterior Eu vou deixar o link do vídeo aí Na descrição do vídeo Para Ou melhor Vou deixar no primeiro comentário fixado O link do vídeo aí Da primeira parte Quem quiser ver Vocês acessar lá o vídeo O vídeo teve mais de 200 mil visualizações Vocês estão vendo aí Tem bastante Tem um ônibus aí Tem bastante carro aí Que o pessoal viaja São belas imagens aí Tem uma piscina lá No domingo aí é bastante movimentado também Tem vários carros aí Que chega que tá viajando Que já conhece o local E sempre faz a parada aí Descansa uma, duas horas Coma aquele peixe Peixozinho assado É Almoça Toma aquele refrigerante Pra quem gosta de beber Uma bebidazinha aí De boa Entendeu pessoal Então Aquela piscina aí Eles tem Sempre quando Eu passo aí Sempre eu paro Vocês estão vendo aí Belas imagens aí Do local Vejo o vídeo até o final Que eu vou abrir Essa outra Essa outra parte aí Que jogava Pra vocês verem Ela fica jogando as duas Até mais alta Que essa daí Pessoal Esse poço Ele foi Cavado em 1975 As informações Que eu tenho É que esse poço Quando ele Foi perfurado Ele jorrava 60 metros de altura Agora tá em torno Entre 25 e 30 E 2 metros de altura Na parte mais alta Ele joga água Pra cima Então pessoal Só corrigindo Pra vocês Ter várias pessoas aí Que tem uns comentários Até maldosos Nos vídeos Mas sem problema nenhum Mas A gente Vocês estão vendo aí Os tanques de peixe Aí ó A água tá indo direto Numa canalização Que eles tem Tá correndo água Aí nos tanques de peixe Ela não Mesmo ela aberta Ela tá reaproveitada aí Que é Pra gerar oxigênio Pros peixes Então pessoal Teve pessoas que Não tinha Eu não tinha Várias informações Pra passar o vídeo Pra vocês E Quero pedir a todos Que não for inscrito Se inscreva Deixa o like Pra fortalecer o canal E Vocês estão vendo Belas imagens Voltam aí Ó E assista até o final Que vocês vão ver Aqui ó Eu Tive que ir aí Ligar A parte do poço Daqui a pouco Vocês vão ver Ó Eu já estou indo Eu já estou indo lá Fazer essa parte É escorregadinho É escorregadinho Se vacilar Cai mesmo Entendeu Não dá pra identificar Pessoal Que o drone Está sobrevoando Inclusive Nós coloquei Um drone Assim Meio paralelo Tava em torno De 32 metros De altura Que o drone Pessoal Quando você está Filma nele Você dá pra ver A altura Que ele está Nós colocamos Meio pareado Aqui O drone Está sobrevoando Entre 35 E 32 metros Eu creio Que o carro Aí estava Uns 30 metros De altura Vocês estão vendo Lá Pessoal Abre a válvula Lá Ela vai ficar Bem mais alta Ó Bem mais alta Que a outra Lá Como vocês estão vendo E esse Obrigado A todos Que veem o vídeo Ó Está vendo lá E a água geladinha Pessoal A água Inclusive Eu até bebi A água do poço Na hora Que eu estava Almoçando É uma água Muito boa Nosso Piauí Pessoal Tem várias Riquezas Tem várias Coisas Que o pessoal Não conhece Entendeu E pessoal Pra quem não sabe Nosso Piauí O estado do Piauí Foi o primeiro Lugar das Américas Que foi habitado Pelo ser humano Das Américas Pessoal Pra quem não sabe Tem pessoas Que criticam o Piauí Mas o Piauí Foi Foi habitado Pelo ser humano Primeiro foi Do estado do Piauí Na região da Serra da Capivara Das Américas Quando eu falo das Américas Pessoal É as três Américas Américas do Sul Américas do Norte E Américas Central Beleza pessoal Então o Piauí Então o Piauí É um estado muito grande Tem em torno de 3 milhões de pessoas 3 milhões e 200 mil pessoas Habitantes Né pessoal É um estado muito rico Em recursos naturais É um estado que precisa ser explorado Os governos que a gente tem no nosso estado Nunca investiu no nosso estado Mas é um estado muito lindo Principalmente essa região sul Que é uma região do Cerrado Vou fazer vários vídeos da região sul pra vocês Pessoal De várias cidades Próximo vídeo Que eu vou fazer nessa região É da cidade de Bom Jesus Do Piauí Vou fazer o próximo vídeo pra vocês E peço a vocês que assistam o vídeo até o final Deixe o seu likezinho Quem não for inscrito Se inscreva Peço desculpa a todos também Pelos meus erros Mas eu gosto de fazer um vídeo Pessoal natural Não gosto de fazer muito feitado Então eu peço desculpa a vocês Pelos meus erros Às vezes pela minha maneira até De falar um vídeo Às vezes que tem necessidade De muito ser grosso Mas estão vendo aí pessoal Que há dois caminhoneros lá também Sempre quando o pessoal para ir Aí vai ter imagem pra vocês Da DR-135 Essa DR ela foi Toda largada Que ela era muito Estreitinha Passei várias vezes Eu vou fazer um vídeo também Mostrando Como que tem parte ainda Que tá em aula Mostrando pra vocês Como é As partes Que não foi concluir Na obra ainda E como está ficando Pra vocês Como vocês viriam Alguns vídeos aí Então pessoal Quero pedir a todos A vocês aí Que a forcinha O canal Brasil Simples Quem não for inscrito Se inscreva Quero aproveitar também Pessoal aqui E pedir a todos Que poder ajudar o canal Seja membro do canal É só É só Acessar o Azul Seja membro Lá Dos vídeos Do canal Seja membro Pra ajudar o canal Pessoal Pra gente poder fazer Mais vídeos Desse aí Eu nunca ajudo Que eu peço Pra vocês Se for possível Se puder ser membro Do canal Pra dar uma força Pro canal Eu vou ficar Muito agradecido Pessoal